Pois é, mais um pouquinho da sua liberdade foi embora agora. A França decidiu proibir voos curtos. Mesmo que você queira pagar caro numa passagem de avião para chegar rápido, não pode. Você é obrigado a pegar o trem, não pode pegar avião nesses casos. Vamos entender mais essa paranoia ambientalista que pode ter certeza que isso aqui é só o comecinho e vai piorar muito. Essa notícia foi sugerida por Jonathan 0406, Peter Bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o que aconteceu. A França aprovou finalmente o ban em voos domésticos curtos. Qual foi a ideia? O pessoal ambientalista dizendo que é um absurdo as pessoas usarem aviões para voos curtos. Caramba, qual a lógica disso? Se a pessoa está usando avião é porque ela tem pressa, ela precisa chegar rápido. Que lógica é essa do governo achar que ele sabe melhor do que você, o que você precisa? Aí a França já tinha feito uma regra dizendo que cidades em que você tenha trem, uma linha de trem que pode ser alcançada em menos de duas horas e meia, não pode ter rota de avião entre essas cidades. E isso pegou muita gente de surpresa. Foi uma coisa ruim. Por quê? Porque duas horas e meia é muito mais do que o tempo do voo. A lógica da França é justamente que, ah não, mas você tem que fazer a sua contribuição para o meio ambiente. Caramba, que loucura é essa, cara? Se a pessoa está com pressa, precisa chegar rápido. Ah não, não pode pegar avião mais. Sabe o que vai acabar acontecendo? A pessoa vai acabar pegando um avião daquele lugar para um outro lugar, para pegar avião de novo para o lugar que ela queria, gastando muito mais combustível no final das contas, para justamente contornar essa regra idiota que eles criaram lá. E originalmente a regra era essa. Se você tem uma linha de trem que chega em menos de duas horas e meia entre duas cidades, então não pode ter avião. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a frequência do trem não é levada em conta. Então, às vezes você tinha cidades em que a frequência dos trens entre a cidade era muito pequena, uma vez por dia. Aí você não tinha voo também, porque agora o voo é proibido naquela cidade. Você tem que pegar o trem. Só que o trem demora a passar. Então, originalmente, oito localidades, oito trechos de voo foram proibidos por essa lei. Mas aí, recentemente, agora essa lei foi aprovada pela comunidade europeia, mas restringiu. Eles restringiram aqui a quantidade de... Tem que ter uma rota de trem. E essa rota tem que transportar diariamente a mesma quantidade de passageiros. Tem que ter capacidade de transportar a mesma quantidade de passageiros que transporta o avião, né? Então, assim, aquelas rotas menores, que eram menos usadas, foram descartadas. Pode ter avião pra lá de novo. Eram oito rotas, inicialmente, que foram banidas, né? Aí, agora, com essa decisão, isso limita o escopo do ban de oito rotas pra apenas três. Então, são só três rotas. É Paris-Nantes, Paris-Bordeaux e Paris-Lyon. São essas três aqui que não vai ter mais voo de avião, porque tem trem, o trem chega em duas horas e meia. Mas é aquele negócio que eu disse pra vocês. Isso não quer dizer que chegasse antes do avião. Ao contrário, né? É aquela ideia idiota do governo de achar que ele sabe o que é melhor para a sociedade, quando não sabe. Cada pessoa é que sabe o que é melhor pra si. E o melhor pra sociedade é sempre o conjunto do que as pessoas querem de melhor pra si. A ideia de que você consegue resolver o equilíbrio de Nash, né? O problema do bem comum com uma coordenação do governo é errada, como eu já expliquei, aliás, no meu vídeo sobre equilíbrio de Nash. O governo, no caso, ele se torna um novo jogador no negócio. Ele não é um coordenador dos jogadores. Ele se torna um novo jogador nessa história e sempre toma as decisões conforme o que é melhor para ele. Então, não tem maneira de governo ajudar nessa história. O governo piora a situação da sociedade, né? O que pode acontecer, de fato, quando você tem um problema do bem comum é as pessoas voluntariamente se associarem para resolver este problema. Tem que ser voluntário. Se não for voluntário, não resolve problema nenhum, né? Enfim, triste saber disso. Você não vai ter mais esses voos aqui na França. E pior, como isso agora foi aprovado pela comunidade europeia, se tornou uma regra que pode ser usada pelos outros países da comunidade europeia. Agora você pode começar a ter isso. E até situação em que você tenha entre um país e outro. Então, já tem gente falando que talvez de Paris para Bruxelas você vai ter a mesma coisa. Você tem uma linha de trem. Ou até de Paris para Londres, será? Quanto tempo de trem para lá, né? Então, umas duas horas mesmo, né? De Paris para Londres lá pelo Eurotúnel. Daqui a pouco vão estar querendo proibir isso daí, esse voo entre essas cidades, né? E como eu disse, é sempre ruim. É sempre uma opção a menos para a pessoa. Por mais que a passagem de trem seja mais barata, por mais que duas horas e meia num trem não seja uma coisa absurda, mas, cara, a pessoa que sabe o que é melhor para ela, que diabo é isso de governo ficar tomando decisão, né? E daí, tira essa opção. A pessoa fica sem a opção de fazer esse voo. E como eu disse, essa gana ambientalista é totalmente sem sentido. O pessoal coloca o argumento aqui que, no final das contas, esse tipo de... O que eventualmente vai reduzir de emissão de carbono é ridículo. Não vai fazer diferença nenhuma esses poucos trajetos que eles estão fazendo lá, né? Então, ou seja, você está tirando uma opção das pessoas, você está limitando a liberdade das empresas, está limitando a liberdade das pessoas a troco de absolutamente nada. Mas é isso que faz o movimento verde, né? O movimento verde, o movimento ambientalista, está aí para isso mesmo. Para criar regras aleatórias, criar invenções malucas, para prejudicar as pessoas em nome de mais controle pelo governo. Só isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.